Você falou que eu ia chorar Chorei, você falou que eu ia reclamar Reclamei, você falou que eu ia te ligar, meu bem Eu liguei Solta a voz e canta Mas chorei Fui de felicidades Estou curtindo minha liberdade Sentei você pra me tirar do sério Reclamei, meu bem Mas eu com os amigos Eu não tava suportando isso A minha vida tinha virado um tédio com você Só liguei pra dizer Seja feliz Eu tô bem mais feliz Você falou que eu ia chorar Chorei Chorei Você falou que eu ia reclamar Reclamei Você falou que eu ia te ligar, meu bem Essa música marcou a história de muita gente Então vamos cantar Eu liguei Solta a voz, solta a voz Mas chorei Por quê? Fui de felicidades Estou curtindo minha liberdade Sentei você pra me tirar do sério Reclamei, meu bem Com quem? Mas eu com os amigos E eu não tava suportando isso A minha vida tinha virado um tédio com você E liguei Pra dizer Seja feliz Que nós tá bem mais feliz Solta a voz e canta Mas chorei Foi de felicidades Estou curtindo minha liberdade Sem ter você pra me tirar do sério Reclamei, meu bem Você sai Mas eu com os amigos Eu não tava suportando isso A minha vida tinha virado um tédio com você Só me dei Pra dizer Seja feliz Que eu tô bem mais feliz Que eu tô bem mais feliz Devagarzinho, vamos lá Cadê a galera da comitiva pra chegar pra cá Pra ficar bonito, hein Não sobra assim Bora, meus meninos Bora, meus meninos Bora, meus meninos